Por favor, me bloqueia Por favor, enquanto eu tenho que fazer uma forção pra fazer isso, o cara faz sem força Me bloqueia, não me bloqueia pra hoje, vamos lá Me bloqueia, não me bloqueia Não te esqueceu Me bloqueia Não te esqueceu Mas eu vou Agora eu peguei, mas eu vou O pé que tá aqui, enquanto ele tá Mas eu vou O jeito que a gente se amava Mas eu vou Eu choro toda vez que penso em nós dois Me bloqueia Nas mensagens e da minha vida Eu choro toda vez Eu choro toda vez Aqui ó, localizando aqui Eu choro toda vez que nem nós dois A minha cama ainda tem seu lugar Ó o olhinho pra cima aqui ó Tu pode ver a localização da frequência da voz dele que tá na testa A minha cama A minha cama ainda tem seu lugar Ó Ó o olho Eu ainda te espero chegar A minha cama ainda tem seu lugar Sobrancelha subindo O coração chegou até erras batidas Ferrugem com esse belting solto dele, né Ele não faz muito whisper, tipo Te ver contra a pessoa Como o Bruno faz Como o próprio Alexandre Pires faz Não Mas ele faz um belting solto A voz dele é nasal Pra cima Muito bonita Muito legal E solta Como se ele estivesse falando Tipo Te ver contra a pessoa Tomara que ele não me dê um copyright Eu acho que foi muito maneiro Eu hoje não me dê copyright Isso tá bom demais Eu quero que a galera veja você Galera, eu já tava em casa Tá bom? Sentei pra jantar Peguei no prato de comida E aí eu vi E aí eu vi Ferrugem acabou de lançar Me bloqueia ao vivo, tá Eu tenho que reagir a isso Eu ainda não assisti Não conheço a música E vou conhecer agora Te ver contra a pessoa Eu não imaginava Queria ficar assim O coração chegou até erras batidas Ferrugem com esse belting solto dele, né Ele não faz muito whisper Tipo Te ver contra a pessoa Como o Bruno faz Como o próprio Alexandre Pires faz Não Mas ele faz um belting solto A voz dele é nasal Pra cima Muito bonita Muito legal E solta Como se ele estivesse falando Tipo Te ver contra a pessoa É como se ele estivesse falando Muito legal, mano Olha o olhinho pra cima aqui Tu pode ver A localização da frequência da voz dele Que tá na testa A minha cama Nananana no lugar Ó Olha o olho A minha cama Ó A minha cama A minha cama A minha cama A minha cama Nananana no lugar Seu cheiro O jeito que a gente se amava Mas eu vou te pedir Por favor Mano Que arranjo é esse? Cabuloso Mas eu vou te pedir Vai Me bloqueia Das mensagens e da sua vida Eu choro toda vez que penso Em nós dois Localizando a voz Nessa região aqui Me bloqueia Das mensagens e da minha vida Eu choro toda vez Eu choro toda vez Aqui ó Localizando aqui Eu choro toda vez Meninas dois É Ele tem muita facilidade Pra jogar essa voz Aqui nessa região Lembro dos bons momentos Que a gente viveu E vai embora Mesmo eu odiando despedida Me deixa aqui sozinho Cuidando da vida O número dele é agudíssimo Agudíssimo Então ele tem muita facilidade Pra jogar a voz nessa região Nessa região aqui Sem precisar fazer muita força Esse meu coração Que não te esqueceu Me bloqueia Canta Canta Vai Eu choro toda vez que penso Em nós dois Lembro dos bons momentos Que a gente viveu Ferrugem é muito bom Mano Ferrugem é muito bom Cara Eu não sei se esse vídeo vai Porque Acabou que eu esqueci De virar o vídeo ao contrário Eu não sei se ele vai Tomara que ele não me dê um copyright Eu acho que o Ferrugem é maneiro Ferrugem não me dê um copyright Isso tá bom demais Eu quero que a galera veja você Através do meu canal Vai embora Me deixa aqui sozinho Cuidando da ferida Te ver com outra pessoa Eu não imaginava A extensão do Ferrugem é muito boa Desde o agudo até o grave dele O grave dele sai com a timbragem média aguda Mas mesmo assim é um grave muito bonito Te ver com outra pessoa Muito legal Vamos back A música tá bonita demais Agora eu peguei Mas eu vou Back tá aqui ó Enquanto ele tá Mas eu vou Tem mais uma voz também Por favor Me bloqueia Por favor Enquanto eu tenho que fazer Uma boa forção pra fazer isso O cara faz sem força Me bloqueia Não me bloqueia Fiu hoje Vamos lá Me bloqueia Não me bloqueia Sabe por quê? Porque eu quero que esse vídeo Vai pro ar Lembro dos bons momentos Que a gente viveu E vai embora Me deixa aqui sozinho Cuidando da ferida Nesse meu coração Que não te esqueceu E não te esqueceu Muito legal Muito legal, mano Me bloqueia Me bloqueia Eu choro toda vez Que penso em nós dois Lembro dos bons momentos Que a gente viveu E vai embora Mesmo o dia do despedida Me deixa aqui sozinho Cuidando da ferida Te ver com outra pessoa Não imaginava Que iria ficar assim Terrugem Caramba, meu irmão Vou pra casa feliz agora Vou poder desligar tudo aqui Pra casa Tomar meu banho Descansar E ficar pensando Nessa música Não, vou ficar pensando não Vou botar no meu fone Me bloqueia Medida E nós dois Caraca, muito bom Esse arranjo vocal, mano Terrugem tá muito bom, cara Abraços, mano Tamo junto Tamo junto